Boa tarde, amigos da NP. Quem vos fala é Douglas Lobo. Para quem não me conhece, eu sou formado como brigadista, socorrista em alturas, sou formado na segurança privada e também sou instrutor de armamento e tiro. Estou aqui com a direção da empresa Lobo Suporte, já há quatro anos aqui em São Antônio da Platina, em região. Nós estamos indo para a terceira EFAP que nós estamos trabalhando e nós estamos fornecendo brigadistas, controladores de acesso, recepcionistas, limpezas em geral para grandes e pequenos eventos. Trabalhamos também com indústrias, grandes empresas e pequenas empresas. Toda aquela mão de obra que você necessitar, a Lobo Suporte está à disposição de vocês. Nós temos o fornecimento de vigia noturno, monitoramento de alarme com pronta resposta. Nós temos um grande plano agora para pessoas idosas. Você que se preocupa com o seu pai, ou até mesmo você que é idoso, o seu monitoramento de alarme não é voltado só para furtos e roubos. Mas também, se você estiver passando mal, precisar de alguma coisa, basta você acionar o botão de pânico que a nossa empresa, a nossa equipe estará se deslocando até a sua casa para dar o primeiro atendimento e o encaminhamento correto. Grande abraço!